Fala aí pessoal, aqui é o Venno Extreme, trazendo mais um vídeo de arte galera E hoje nós vamos sair pra caçar, tô aqui junto com uma galera fela, fera, perdão, fela, nossa velho Tô aqui com o Game Over, fala aí game E aí pessoal, belezinha? Bom, tô aqui também com a Kali Gamer E aí? Tô com o Dead Warrior, só que ele só tá escrevendo e não vai aparecer, apareceu, e aí? Velho, tô aqui com o Kalesk, tudo bom Kalesk? Opa, tudo certo, tudo bom Galera, o Kalesk, quem não sabe, ele era o nego do Borel, lá no Uga Uga O cara tava muito fera lá, a tribo dele dominou praticamente lá o servidor do Uga Uga Eu até gravei um vídeo lá, mostrando de fazer uma invasão, tá guardado aqui, eu vou postar no canal Bom, o servidor que a gente tava lá, galera, ele sofreu uma invasão gigante E nós trocamos de server, porque os caras vieram, foi o que é game? Dois espinos, um de Rex E duas águas, velho E a gente tava level 20, 25 no máximo, acabaram com tudo, atacaram, mataram todo mundo Eu falei, caraca, a gente level 20, o cara level 70, velho Mas tá bom Aí trocamos de servidor e estamos começando aqui de novo Mas o Kalesk deu uma avançada, já temos casas e tal E vamos ver como a gente vai se sair aqui Nós estamos sendo uma caçada Puxa o bonde aí, Kalesk Demorou Beleza Nós começamos a jogar ontem, olha só O cara tá no level 34, o Warriors 24, o Game Cadê o Game? 24 também Kali 12, eu 13 Nem fala, meu level O Game se revelou, descobriu o TS e agora se revelou Ai, caraca, é piada interna, galera Fala logo aí, fala logo aqui Ô, Veno, aqui, aqui, onde, nessa divisória de rio, aqui é o spawn de espino Sempre tem espino aqui Aqui é até onde a gente passou Olha só, vamos explicar aqui pra eles que vocês me explicaram ontem Eu gosto sempre de tomar um Raptor pra não andar a pé Mas a gente quer evoluir O que acontece se a gente tiver de Raptor Com XP Ele é dividido com o Raptor, né? É, assim é a pé, galera A gente pega o XP só pra gente E vamos aumentando o level mais rapidamente Tanto é que vocês estão vendo aqui a visão viva disso Beleza O segredo é last hit Last hit dá mais XP A gente consegue matar o Bronto ou não? Tem um monte de Bronto lá Consegue, consegue Tu acha uma boa ideia a gente atacar eles por agora? Depende, eu acho que o Bronto vai dar uns 8 de XP só Mas vale a pena, tu e a Kali vai valer a pena Mas vocês tem que dar o last hit Quando vocês verem ele escorrendo, vocês ficam atacando direto Eu travei aqui Tô só observando aqui, tudo travado Ué Aí, pera Entrei? Aí, destravei Beleza O que dá mais level é o Hex e o Espino mesmo? Dos dois, qual que dá mais? Ah, eu não sei porque eu nunca contei, cara Mas é... Se tu mata acima de level 20 Mais ou menos onde o level que a gente tá agora É um level de certeza Um level certezíssimo Entendi Poxa, eu fiquei tristinho Ter a base atacada Eu e o Game passamos um monte de horas lá Catando pedra, velho Né? O cara vieram e acabaram com tudo Mas teve Eu acolhi vocês Os caras foram lá e me atacaram também É, 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 é Isso mesmo, galera Aí, tipo, a gente tava no West West 1 Alguma coisa assim E os caras atacaram A gente falou Pô, vamos lá ficar perto do Kalex Eles já tão de Tigre E tal Eles tão muito mais fortes que a gente Um defende o outro Pegamos um estego A Kelly morreu no meio do caminho O Game foi levando ela pela mão Moleque romântica, né? Pegou a mão da menina Ele foi levando Me arrastou Vem o Tigre, matou a gente, rapaz Tivemos depois Atrás do estego Foi bacana E conseguimos chegar no Norte 3 Porém Eu acho que a gente leva azar O Kalex Ah, não, velho Mas tu viu que Que eles estavam caçando o BR Não, vocês querem matar o Bronto? Ah, vão matar? Boa, só mantém correndo pra trás Vai vir os dois Tem que tomar cuidado Meu Deus do céu Será que dá, velho? Eu tenho 70 flechas Será que é o suficiente? Dá, dá A gente tá com umas 200 Todo mundo aqui Dá pra matar os dois Com umas 50 Beleza Eles estavam caçando o BR mesmo, galera Escreveram lá no chat Que queriam pegar os BR E estavam a caça, velho Malditos Não fica muito perto não, velho Se eu tomar uma rabada já é Pode recuar Pode recuando de... Não é esse mesmo Não precisa virar O Crossbowl Tu pode mirar mais pra cima Tá vendo? Porque ele baixa bastante A flecha Pode fazer o que? Mirar mais pra cima? Isso Com o botão direito No caso, né? Se tu dá direto Ele vai certinho Eu acho que ele... Kali Gamer Pode atacar o esquerdo Ataque o esquerdo Vocês dois A gente vai cuidando do direito Beleza, então Kali Vamos focar aqui no esquerdo Já tá fugindo Já tá fugindo, Kali Ih Já matei esse Ah, maldito Não Game over O que você fez? Cadê a prova de amor? O que você fez atirando, hein? É, cadê a prova de amor? Vou te levar Tá aqui, ó É isso Não consigo carregar Beleza Olha lá Aí Eu vou ver se ele tem alguma coisa Dentro do corpo dele Essa Crossbowl ficou muito interessante Sumiu Não, ele tem Vua Ele virou um balão Tentei te dar um balão aí Do presente Não deu Foi mal Pensei de amarrar na cordinha É, segurando o rabo do bronto Beleza Vamos ver o que ele tem aqui dentro dele Nossa Só tem vértebras ultimamente Os brontos Tá, vocês preferem couro ou carne? Couro Couro tá, tá difícil Beleza É com machado, galera Com machado pega mais Rides E com picareta Pega mais carne Aí vocês Beleza Uma coisa que eu sempre tive dúvida É a Pyke A Pyke Eu não sei se ela é É um equilíbrio das duas Ou se ela dá mais alguma coisa A Pyke, né Também não faço ideia Cara, eu vou upar agora uma coisa Vamos lá, Caio O movimento speed Eu tava correndo, velho E o Kalef tava andando mais rápido que eu Maldito Cês tão por aqui, galera? Ai, as aranhas aqui As aranhas, as aranhas Aqueles bichinhos lá Eu tô chegando na praia aqui ainda A Vespa A Vespa Tô chegando na praia Não encontro vocês A gente só seguiu reto A gente só seguiu reto Seguiram pela praia Esse ramp é o lado esquerdo Tá praia Ó, tem três brontos lá na direita do rio Vocês já viram os mini Os mini isdilo? Os mini raptor que foi adicionado? Ou só foi do C que foi adicionado? Só do C, né? Ah, que eu tava vendo hoje lá Nas atualizações de Ark E tava dizendo, sei lá O mini Mini raptor Eu falei, ué Parece que Vocês tão muito pra frente, velho E ali? Ah, não, né? Não me bolina Não me bolina que eu tô dormindo Alguém tá assistindo o meu inventário, hein? Pisado Ô, velho Vocês tão pra que lado? Só seguimos reto Só reto É porque os outros tão lá pra trás Eu tô vendo o Death O Death só A Callum e o Game estão lá atrás Beleza Eu tô seguindo aqui a praia É que tem as formiguinhas atrás da gente Beleza, achei o Death E esse uvo aqui? Eu acho que é de Carbon, não é? O uvo é nutritivo pra caramba, né? Ó, tem quatro brontos lá no outro lado Mas Tem que ver contigo se vale a pena, Venom A gente vai gastar as flechas todas no bronto E não vamos ter depois de flechas pro... Ali, um espino aqui, um espino aqui, ó Ai, gordinha Tem um espino aqui, galera Vamos fazer o seguinte, ó Vamos todo mundo atravessar pro lado direito Porque aqui no esquerdo ele vai lurar só em uns dois dinossauros Lá ele vai lurar nos brontos Uma dica Nunca confie numa cachoeira Cachoeira Pra segurar um espino Faz o seguinte, vamos atravessando Eu puxo ele daí Olha, tem um Hex aqui também, velho Desse lado... Ah, então vai no Hex, não vai no Hex primeiro Caliç, beleza Então a gente passa... Olha, tem um Gil atacando Hex Então aproveita e já fuzilo o Hex Beleza Todo mundo aqui Tá, tá todo mundo aqui Pode começar atacando, vendo? Beleza Tá vendo, galera? Vocês geralmente viam ataques a gente montado em algum outro dinossauro Agora aqui é ataques a pé pra gente evoluir Ai, 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 ai Eu particularmente nunca fiz assim Nunca vim atacar dinossauros fortes a pé É a primeira vez E tô achando interessante Ai, corre, game over Nossa, esse Hex... Já me viu, já me viu Pera, pera Atrás pra esquerda Atrás pra esquerda tem uma pedra grande aqui, ó Beleza Tenta bugar ele na pedra Ih, o Spino tá vindo também Agora ferrou Ih Não, não, não Só vai, só vai Aproveita que a gente tá em maior número Quem tá com ele ilurado Só corre Ai Vou travar na pedra, eu não acredito É no Death É o Death que ele tá seguindo Tomara Porque eu travei aqui na pedra Ui Beleza Agora tá no... Tá no... Tá no... Tá no trike Beleza Excelente Nossa, esse... Esse Hex é bem lindo, cara Bem lindo É... Foi desse que eu peguei da outra vez O vermelhão Ficamos quatro horas domesticando Nossa Forte, hein Cuidado Tá em mim, tá em mim O level ele é, cara Ele tem level alto Level alto, velho Tomou o que? Mais 50 flecha? Tá tomando muito Aí, ó Ele bugou Bugou, bugou Aproveita Beleza Buguei Buguei aqui Só vem pra cá Não desbuga aí Ai, caraca Morreu? Não Todo mundo vem aqui pro outro lado da pedra Vem pra cá Beleza, beleza E dá pra ver a cara dele daqui? Dá, dá sim Boa game Já foi Caraca, velho Tá vendo, galera Rapidinho, ó Já upamos dois level Upei E... Ê Cabeça de xamã Que vão tirando para o ímpar Vamos Como é que tira Como é que tira Não sei Não, bota aí Eu não vou botar Porque pra mim não vai dar pro pessoal vendo Mas se a gente tem um xamã Andando na gente É bacana Demorou, né Eu faço essas honras Beleza, eu vou Trouxidar ele O bichão grandão tá aqui do lado, ó Peraí, vamos pegar o couro dele Já foi Ah, peraí Cadê? Cadê tu? Botou a cabeça? Botei, tô aqui, ó Isso bota por cima Ah, tá igual o desto Pequenininho e tudo Agora o espino O espino é mais complicado aqui O espino não tem dinossauro perto A gente vai ter que lourar lá pro outro lado Quer atravessar então? É, tem dois piteiros aqui Mas ele vai correr muito É que o espino ele passa Qualquer pedra Ele tá ali Então a gente ataca agora Ou atravessa primeiro? Como é que faz? Tem que fazer ele atacar algum bicho, né É, só tem piteiro Tem um lá atrás Tem um parasauro Vamos recuar lá pro parasauro aqui É no mesmo lado Cadê? Eu não tô te vendo Aqui, ó Beleza Continua andando aqui, ó Tem um parasauro lá na frente Um parasauro e uma fiôme Isso Tem dois parasauros lá Tem mais uma fiôme Ele pode se focar nela Eu vou tentar puxar aqui Eu tô morrendo de sede É, tomar cuidado pra não ser pisoteado por ele, tá? Quando for pra atacar Vocês falam que eu já tô na mira É, eu ataquei Quero ver se ele vem pra cima de mim Já tá vindo Deu Cadê o parasauro? Beleza, focou no parasauro Não, não Focou não? Tá em ti Ah, não, tá Nossa, que susto Não, não, tá no par Começa aí, começa aí Vai, vai, vai Ah, já tá correndo? Já tá correndo Boa Caraca Caraca, ô game Para de dar KS, game Orra Não Maldito Mata tudo e deixa nada Cara, eu tô, já upei um live praticamente Quase senti a beber água aqui Caraca É que eu não sabia que tinha spawn não de Spino Pensei que era só Rex e Bronco Olha, tem Karno lá do outro lado Não vale a pena, é pouco XP que o Karno dá É não, mas vale a pena pra quem dá o last hit Dá bastante XP, dá uns 30, 20, alguma vez assim Vamos tirar o game pra ele parar de dar last hit Não, não Lá tínhamos brontos Valeu a pena, ô game, pra ti? Ô game Game não, foi o Venom Eu upei, na hora que o bronto morreu Eu upei na hora Ah, então vamos lá Vamos lá que pra vocês vale bastante a pena Pra ti e pra Karno Atravessa a água aí? Aham, vamos recuar lá onde tínhamos brontos É, bronto é mais de boa também Ai Vamos lá, né Eu tô com 17 flashes só Vamos, qualquer coisa eu paro e dou uma farmada aqui nos flint Olha, tem piranha aí, galera Ai, não Cuidado aí Tem piranha, foca em elas Ai, vai atrás do... Se vir em mim, eu matou Associa Elas estão atrás de mim, não, tá? Eu não sei, só sei que eu travei dentro da água É, o Karno tá atrás de mim Eu vou segurar um pra vocês Sobou pra mim as piranha, maldito, vão me matar Sério? Pode vendo Pode vendo, pode vendo O Karno tá aí Agora eu tenho que desviar das piranha e do Karno Que tá aqui na água também, tá? Tá, eu vou matar Vou negar um pouquinho de espira pra vocês Mas eu vou matar Ah não, ele tá bugado, ele tá bugado Ele tá bugado Tá aqui, ó Eu mato as piranha Ai Eu tô tentando sair da água Caraca, eu tô sem estamina Eu tô sem estamina Nossa, eu vou morrer pro Karno Eu vou morrer sem estamina, velho Eu vou morrer sem estamina, eu não acredito Morrer pro Karno E ele vai me comer agora Como que eu recupero a estamina? Não tem, você tem que sair da água Já era, então Vou morrer, velho, eu não acredito Matar um monte de bicho e vou morrer na água Alguém arrasta, tô vendo Vai lá, alguém me ouve Você que é bonita, rapaz Sim, me arrasta pra fora da água, meu corpo Eu tô morrendo Vem, vem daí Pega meu corpo e me arrasta Ô, Venom, eu roubei a cama do principal aqui Ah, não tem problema não Eu morri Eu tô dentro da água Eu tava voltando onde tava o... Como é o nome? Onde nós matamos o espino, lá do outro lado Nossa, você voltou? Voltei, eu tava voltando Pega a coisinha dele Tem um rex na frente da nossa casa Saiu tão longe pra farmar e apareceu na nossa frente Sério? Aham Tem um rex e dois brontos do lado da nossa casa Caraca, eu tenho que ocupar o estamina Eu esqueci completamente da estamina Ó, tem um bicho Tem um rex vindo pra cá Tem um rex vindo pra cá Tem um rex vindo pra cá Mas foi bacana Foi bacana, a galera pôde ver Um pouquinho Como que foi aqui A gente enfrentando e caçando a pé E eu acho que foi bem interessante Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui Queria agradecer aqui ao Game Over Eu não vou tentar respiração boca a boca aqui não, mano Vou deixar o corpo aqui Mas tu me achou já? Já tá na praia aqui, ó Beleza, tô mostrando meu olho amarelo Obrigado Game Over Tem que ter me salvo Valeu aqui ao Death Warrior Obrigado à Kali também E valeu ao Kaleski O cara que é fera aqui Tá ajudando a gente pra caramba, galera Nós vamos evoluir Eu não vou falar que vou dominar o servidor Porque eles falaram assim Eu já sei a intenção de vocês Vocês querem dominar o server É Aí matou todo mundo Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem, deixem aquele super like Se gostaram do vídeo Se quiserem ver mais vídeos desse gênero Escrevam nos comentários o que vocês acharam Se curtiram esse formato A gente caçando a pé E mostrando a nossa caça A nossa evolução Isso é muito importante O apoio de vocês Se puderem, deixem aquele super like E qual foi a hora que vocês chegaram aqui Eu fui like tal Porque eu cheguei tal hora Isso é muito importante Pessoal, muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau